Olá, bom dia a você que acompanha a programação da TV Acrítica. Nós falamos ao vivo da sala de reuniões do Bombódromo e nesse momento deve acontecer a apuração. Já estão preparados aqui o presidente do BOE Caprichoso e também os representantes do BOE Garantido. Ao centro está... Ontem, na noite de 28, chegou pra mim ontem. A comissão julgadora procurou se ater estritamente ao regulamento. Então, o que acontece? Essa carta aqui que foi enviada ao secretário, eu vou ler pra vocês e depois eu vou fazer o comentário. Ao ilustre senhor secretário de Cultura dos Estados do Amazonas, eu sou e ou substituto. Culto secretário, vimos formalizar pedido de comunicação da ocorrência de antecipação de entrada dos músicos integrantes da banda BOE Caprichoso na segunda noite de apresentação do presente festival. Assim, requer o digno empenho de vossa senhoria no sentido de aplicar a punibilidade automática prevista no parágrafo 6º do artigo 15, 15º do regulamento do 49º Festival Folclórico de Parintins, com a consequente informação para a comissão julgadora. Bom, como chegou ontem e não chegou com o pedido de impugnação, eu estou fazendo um comunicado e vou me ater ao regulamento, que foi o que a gente procurou ficar estritamente dentro do regulamento. O regulamento diz que tem que ter um prazo para pedido de impugnação, e ele chegou depois do prazo. Então, não tem como eu aceitar isso aqui. Então, esse pedido aqui do BOE garantido de penalizar o BOE Caprichoso não pode ser aceito. Então, vamos agora às impugnações. Antes de abrir os envelopes, eu preciso dizer como foi o procedimento da comissão julgadora para avaliar as impugnações. Eu, como presidente, eu não voto. Então, eu dirigi, todo esse processo foi dirigido por mim. Como é que foi feito isso? Eu recebi as impugnações, recebi as defesas. Então, eu lia, a gente reuniu, eu lia a impugnação, depois lia a defesa. E os jurados discutiam para poder votar. Muito poucas impugnações, houveram consenso. E foi votado. O que é isso? A gente está acompanhando aqui as palavras do presidente da comissão julgadora, e ele está falando sobre as impugnações que foram apresentadas. Ainda há pouco foi lida uma carta do Boi Bumbá garantido sobre um pedido de impugnação contra o caprichoso, mas não foi aceita, uma vez que chegou fora de tempo, né? Porque cada agremiação tem um prazo de até 30 minutos para fazer essa apresentação após a apresentação da última associação da noite. E tem um outro pedido de impugnação chegando ali, e o presidente está falando sobre isso. O presidente vai encaminhar para mim, dentro do horário. O regulamento diz, eu não posso mudar, eu não sei qual é, mas eu estou seguindo o regulamento. Meia hora, chegou depois, mesmo ele encaminhando, quer dizer, o encaminhamento... Eu vou ver se eu consigo ler o despacho. Eu não tenho necessidade de ler o despacho. O secretário não faz parte da comissão julgadora, ele é da comissão organizadora. Então, por uma questão de lisura, ele já falou... Não, não vou tumultuar. Não, não vou tumultuar. A lisura está sendo correta, ele está dizendo que recebeu interperitivo, então pronto. Bom, já há aqui uma animosidade em função de um recurso que foi apresentado pelo... Boi-bombar garantido, o secretário apresentou aqui uma impugnação que não é aceita pelo presidente. E aí, nesse momento, fala o representante do Caprichoso, que não quer aceitar o recurso que é apresentado pelo Boi-bombar garantido. Pronto. Não tem problema. Não é assim, não. Ele já deu a decisão. Então, eu não tenho como votar isso aqui. A questão é essa. O regulamento não me dá essa autoridade. Então, eu estou descartando essa coisa. A gente pode registrar. Então, assim, voltando aqui a explicar como é que foi o trabalho da comissão julgadora. Então, assim, eu lia a impugnação, lia a defesa e os jurados estavam reunidos e começaram a discussão sempre com base no regulamento. O que aconteceu? Acho que em dois só houve uma questão de unanimidade. Na maioria, não houve consenso. Então, a gente teve que fazer votação. Então, os nove jurados votaram. E eu vou ler e vocês vão ver ali na ata. Está aí dizendo quantas foram a favor, quantas contas, se houve abstenção, etc. Então, vamos passar aqui a ata das impugnações. São cinco atas de impugnação. Eu vou ler primeiro as do dia 27. Elas estão lacradas. Eu vou mostrar aqui para os fiscais da mesa. Bom, ata de pedido de impugnação. Impugnante. Associação folclórica Boi Bumbá garantido. Impugnada. Associação folclórica Boi Bumbá caprichoso. Alegação. O uso legal de vestimentas em propagandas não permitidas, digo, logomarcas não permitidas. Decisão da comissão julgadora. Com base nos artigos 34 e 35 do Regulamento do Festival Folclórico de Parintins, 2014. Que não fazem ressalva a qualquer categoria profissional, material fotográfico impresso e digital em CD apresentado em anexo ao pedido de impugnação, comprova que o profissional credenciado encontrava-se dentro da arena, junto à Marujada e, portanto, dentro do espaço cênico. Portanto, portando camisa, exibindo logomarcas de empresas não patrocinadoras do evento do Festival Folclórico de Parintins, 2014. Sendo assim, a comissão julgadora julga procedentes por seis votos a favor, dois votos contra e uma abstenção à ação impugnatória apresentada pela Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido. Portanto, esta comissão julgadora estabelece que a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido deve ser penalizada com a perda de um ponto. Boi Bumbá caprichoso. Bom, o Boi Bumbá caprichoso já começa com um ponto a menos, uma vez que a comissão julgadora julgou procedente a impugnação que foi apresentada pelo Boi Bumbá Garantido. Parintins, Amazonas, 28 de junho de 2014. Parintins, Amazonas, 28 de junho de 2015. Parintins, Amazonas e labcessouse. Parintins, Amazonas e ad désirem determine aspirações como um ponto a partir doчão. Parintins, Amazonas e associação de aurucação decher. Eu habiliteiändern porto com uma principal e Ghost menores e diurnas estenderem porto aqui do seu ar. Parintins, Amazonas e operam com um ponto. tookкой do outro, porto com um ponto a menos, então porto com um ponto a mais pagar que não vai ser penalizado. Então, associação colgadora has setelado pelo ID. Ata de pedido de impugnação impugnante, associação folclórica Boi Bumbá caprichoso. Impugnada, associação folclórica Boi Bumbá garantida. Alegação, não cumprimento do artigo 21 do regulamento. Artigo 21. Os fiscais deverão ser credenciados por atos baixados pelos presidentes dos Bumbás. Dentro da arena, só poderão atuar na fiscalização quatro fiscais de cada associação folclórica na apresentação do Boi Contrário, devidamente escolhidos entre os 20 fiscais de que trata o artigo 20, devendo os mesmos trajar roupas neutras, ou seja, camisa branca, calça branca, calçado predominantemente branco e identificação nominal de carachá com foto. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo acarregará a associação folclórica faltosa a perda de um ponto, deduzidos da pontuação geral na noite de apresentação em que ocorreu o fato. Decisão da comissão julgadora. De acordo com os artigos 20 e 21 do regulamento do Festival Folclórico de Parintins, 2014, e considerando a prova de que a fiscal Lemar Aquimura, da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, encontrava-se dentro da arena, portando acessório e identificação de sua associação durante a apresentação da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, essa comissão julgadora considera procedente, por unanimidade, o pedido de impugnação apresentado pela Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso. Assim, conforme o parágrafo único do artigo 21, a comissão julgadora estabelece que a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido deve ser penalizada com a perda de um ponto. Parintins, 28 de junho de 2014. Está aí o Boi Bumbá Garantido também é penalizado com um ponto em razão dessa impugnação que foi apresentada pelo Boi Azul. Boi Bumbá Garantido também é penalizado com um ponto de ahestrプ fuck-up kingar, e é penalizado com um ponto de ahestrプ que fevere. Ela está lá no seu beto. café – cantado para nasceu rất em relação a milação, e implica ela até que ela, ela hetima e empормira com um ponto. Nesse gemuffem lázimas internos Quantos componentes do artigo 21? Aqui na sala de apuração? Artigo da apuração, capítulo 11. Artigo 25. Cada associação concorrente indicará dois representantes devidamente credenciados, delegado de apuração, que exercerão as funções de fiscal específico para o ato. Fica franqueada a livre participação dos presidentes das associações folclóricas, sem prejuízo das funções conferidas ao delegado de apuração e um representante de cada órgão de imprensa. Os jornalistas ficarão em espaço especialmente destinado ao exercício de suas funções, sendo vedado qualquer tipo de manifestação pelos presentes, salvo se membro da comissão julgadora ou delegado. Para todo mundo se retirar? Bom, nesse momento alguém faz uma provocação ao presidente da comissão e esse artigo ele leu em função da quantidade de pessoas que devem permanecer na sala de cada agremiação para acompanhar a votação. E isso já causa uma certa animosidade e aí já começam a sair alguns representantes do garantido e do caprichoso e nesse momento com a palavra o presidente do caprichoso, o Joildo. Não está vendo aqui ninguém interrompendo essas pessoas, essas pessoas não estão interrompendo aqui. Eu só quero que seja colocado. A senhora que estava ali na porta, a senhora mesmo. Quando eu cheguei aí, perguntei, só pode entrar eu e mais dois representantes? Ela disse, eu vou ver. Ela entrou, veio aqui, conversou com alguém do garantido, faltava o presidente do garantido. O garantido já tinha quatro aqui dentro, se não me engano, então seria o cinco. Está entendendo? Aí as pessoas que estão lá, também eu gostaria de passar para a imprensa. E foi um pedido nosso, do caprichoso, para a imprensa estar presente aqui, para assistir às impugnações. Foi um pedido nosso, também não estar no regulamento. E vocês só poderiam entrar depois, depois que houvesse as impugnações, que vocês entrariam. Eu não estou vendo aqui uma maneira, dona Tete, que se possa criar esses constrangimentos. Porque eu vi muitas coisas... As pessoas aqui, todos também do garantido, poderiam matar esse constrangimento de se levantar aqui. Eu acho que tem que ter respeito, em primeiro lugar, com as pessoas. Tá? Muito obrigado. É assim, a minha, vamos dizer, a minha primeira, vamos dizer, o ponto de vista pessoal, eu não veria problema nisso. Mas, eu vou, eu preciso falar uma coisa. Quando a comissão chegou aqui, vocês sabem que vem dez fiscais e um é sorteado para ser o presidente. Eu fui sorteado para ser o presidente. Quando estávamos reunidos, a questão do julgamento do item musical, nós verificamos que havia, eu, sou compositor, havia um regente e havia um músico prático experiente e havia um comunicólogo. Aí, nós fizemos uma consulta aos dois bois, fazendo uma sugestão. Falei, olha, está claro no regulamento que comunicólogo é sociólogo, comunicólogo. Estão ali, no regulamento, como dentro do, vamos dizer, das formações para julgar o item musical. Tá? Então, consta do regulamento que o item musical pode ser julgado por um sociólogo ou um comunicólogo. Então, o que aconteceu? Nós estávamos reunidos e falamos, olha, se tem três, um compositor, um regente, um músico e um comunicólogo, por que que não pode o comunicólogo ser o presidente da banca e os músicos, de fato, que trabalham na área, julgar o item musical. Aí, nós fizemos, porque, assim, pelo bom senso, antes de tudo, a gente achou que seriam as pessoas mais balizadas para fazer essa avaliação, que é uma coisa bastante complexa. Está muito longe de ser simples. Ela precisa de uma formação bastante complexa, que não seria... Aí, aquela coisa, na minha opinião pessoal, não deveria ser nem sociólogo, nem comunicólogo. Se eu sou músico e vivo de música, eu não gostaria que um sociólogo dissesse, fosse avaliar o meu trabalho. Mas, isso eu estou contando para vocês, porque o que aconteceu? A gente fez uma consulta, porque o regulamento, não está no regulamento isso. Então, foi uma questão da gente conversar e achar que isso seria um bom senso. Fizemos a consulta, isso não foi aceito, porque não está no regulamento, porque o regulamento diz que o comunicólogo pode julgar. Então, isso que nós estávamos propondo, estaria fora do regulamento. Seria já uma questão, vamos dizer, entre aspas, de bom senso, mas está fora do regulamento. Então, assim, a partir desse momento, que foi lá no início, a gente sentou, reviu todo o regulamento e procuramos agir estritamente dentro do regulamento. Então, quem não aceitou? Não, isso acho que agora não importa. Mas, é só para dizer, assim, como a gente está lá, a comissão está desde lá do começo, procurando ficar presa ao regulamento, eu acho que seria, assim, de bom tom a gente manter isso até o final do processo. Então, assim, se no regulamento está pedindo isso, vamos manter para... Depois, aí vocês voltam para a gente fazer a leitura das mãos. Bom, a decisão, então, do presidente da comissão julgadora, o Marcos Ferrer, é que o regulamento seja cumprido e que os outros representantes do Caprichoso e também do Garantido sejam retirados da sala e só acompanhem esse processo aqui de apresentação das impugnações e também de apuração dos votos aquelas pessoas que estão credenciadas para tal. E, nesse momento, ele dá continuidade ao trabalho aqui e vai abrir mais uma ata de impugnação. e, também, por isso, a de apuração das impugnações e também das impugnações. Claros, irmãos e irmãs E. Por isso, Bolsonaro, o Brasil, o Brasil e o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E, no começo, o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil. E a gente fica aqui no aguardo do pronunciamento do presidente da comissão para dar continuidade aos trabalhos. Ata de pedido de impugnação, impugnante, associação folclórica do Bumbumar garantido, impugnante, associação folclórica do Bumbumar caprichoso, alegação, utilização irregular de fogo de artifício, a inessência do testigo de laudo técnico, autorizador, o corpo de bombeiro de paraúso de fogo de artifício de qualquer natureza e comunicação necessária à comissão organizadora do 49º Festival Folclórico de Parintins. Decisão. De acordo com o artigo 41, inciso 2, do regulamento do Festival Folclórico de Parintins, 2014, a comissão julgadora, por sete votos a favor e duas abstenções, acata o pedido de impugnação, por considerar, conforme prova apresentada no pedido de impugnação, relatório de vistoria do show pirotécnico do Festival Folclórico de Parintins, 2014, emitido pelo Corpo de Bombeiros, militar do estado do Amazonas, em 27 de junho de 2014, que a associação folclórica do Bumbumar caprichoso não cumpriu o prazo de até 30 dias antes do evento, para obtenção do lado técnico, expedido pelo Corpo de Bombeiros. Assim, esta comissão julgadora estabelece que a associação folclórica Boi Bumbumar caprichoso deve ser penalizada com apenas de três pontos, conforme o parágrafo único do artigo 41, Parintins, 28, 2014, de junho de 2014. Perda de três pontos para o Boi Bumbumar caprichoso, que não cumpriu um requisito lá do regulamento, que a agremiação deveria apresentar em tempo hábil, pelo menos 30 dias antes, um laudo para o Corpo de Bombeiros e, com a consequente autorização para a utilização de fogos de artifício. Eu vou passar agora ali as impugnações da segunda noite, do dia 28. Ata de pedido de impugnação. Impugnante. Associação folclórica Boi Bumbumar caprichoso. Impugnada. Associação folclórica Boi Bumbumar garantido. Alegação. Utilização de fogos de artifício quente pela Associação folclórica Boi Bumbumar garantido. Decisão. O artigo 12 do regulamento do Festival Folclórico de Parintins, 2014, estabelece que o pedido de impugnação deve ser apresentado, abre aspas, ao presidente da comissão julgadora, na mesma noite em que ocorreu o fato gerador, fecha aspas. Ocorre que, na segunda noite de apresentação, dia 28 de junho de 2014, a comissão julgadora não constatou o uso de fogos de artifício quente pela Associação Folclórica Boi Bumbumar garantido. Sendo assim, pela ausência de fato gerador, nesta noite do dia 28 de junho de 2014, a comissão julgadora, por unanimidade, julga improcedente o pedido de impugnação apresentado pela Associação Folclórica Boi Bumbumar caprichoso. Parintins, 29 de junho de 2014. O presidente aqui, já estou meio rouco, ele falou de bom senso. Se tudo houvesse bom senso, a gente não precisava do regulamento do Festival Folclórico de Parintins. E vocês sabem que não foi cumprido, porque eu tenho documentos aqui do Corpo de Bombeiro que o garantido, na defesa dele, também não cumpriu, não cumpriu com os 30 dias que o regulamento do Festival Folclórico pede. O garantido, quando fez a defesa, e o nobre presidente aqui talvez não tenha se atentado, ele fez a defesa que ele deu a entrada no Corpo de Bombeiros em Manaus no dia 27 de maio. E, na realidade, está aqui o documento, foi dado no dia 29 de maio. O garantido, quando foi da defesa, deles, ele colocou para o presidente que eles tinham feito o documento pedindo no dia 27. Então, meus amigos, o garantido não cumpriu também o prazo de 30 dias. O garantido também, 29 dias. Eles também perderam o prazo. Então, não está havendo bom senso. Deveria ser no bombódromo. A disputa deveria ser no bombódromo. Nós aceitamos qualquer resultado, presidente. Mesmo sentido que existe um direcionamento. Estou avaliando aqui, gente. Como que há um bom senso se os dois boi não cumpriram? Como que há um bom senso nisso que o garantido também mentiu na defesa? O garantido colocou que ele tinha feito o seu pedido para o corpo de bombeiro. E está aqui os documentos no dia 27. Mas foi no dia 29. E dá 29 dias, presidente. Isso é bom senso. Agora, olhem só. Os fogos, eles fazem parte do festival. Os fogos, não precisa dizer porque esse regulamento está ultrapassado. Não se cumpre esse regulamento. Nunca vieram cumprindo nada dos fogos. Nunca vieram cumprindo. E hoje em dia, um negócio que acontece lá fora. Lá fora. Que muitas pessoas não cumpriram. Os bons tinham que fazer um tapume porque não foi cumprido também aqui por todos. Os bons tiveram que fazer um tapume e na outra noite, na segunda noite, não foi soltado os fogos porque o caprichoso já sabia ou tinha já tinha mais ou menos que nós tínhamos errado também. Nós tínhamos errado. E o garantido sabia que tinha errado que não soltou os fogos também na segunda noite. Sabia que eles tinham errado porque nós poderíamos entrar também com outro recurso de impugnação, secretário. Na segunda noite e na terceira noite. A terceira noite foi que quando viabilizaram para soltar os fogos. E os dois bois não puderam soltar os fogos. Ou não quiseram. É um negócio engraçado. O caprichoso foi fraco na primeira noite dos fogos e está sendo penalizado com três pontos aonde a diferença no festival é de décimos. Vocês acham que isso é coerente? O caprichoso está sendo prejudicado e nós fizemos nós aplicamos os recursos do boi na arena vocês viram vocês viram que o caprichoso estava bonito. E aqui a gente vai perder o festival pela uma incoerência, presidente. Pela uma incoerência de respeito de vocês que tem com a nossa cidade, Palitins. Porque nós precisamos dessa festa, meus amigos. A economia de Palitins é importante a economia de Palitins é importante e os nossos fogos que nós estamos penalizados nós fomos punidos e fomos punidos também pelo corpo de bombeiro que de última hora chegou dizendo que o caprichoso não podia soltar suas bombas de seis polegadas e de oito polegadas porque a legislação tinha mudado e nós além de ter sido sido fraco com as bombas ainda estamos sendo penalizados aqui agora o senhor vem me dizer que nós entramos com recurso no outro dia claro como que nós poderíamos saber de toda essa armação, gente? porque as coisas estavam sendo colocadas direto para lá as impugnações como que a gente poderia saber como que a gente ia estar preocupado com o garantido por causa dos 30 dias se nós nem sabíamos os nossos também porque a gente contrata uma empresa para fazer os fogos essa empresa há alguns anos sempre vem fazendo os fogos e ela nos disse que nunca os dois bons cumpriram muito obrigado eu queria dizer para vocês eu queria dizer para vocês, gente que eu estou decepcionado e o caprichoso vai se retirar novamente daqui da sala porque está indignado nós estamos indignados com isso nós vamos nos retirar antes da abertura das folhas de votação porque por aqui a gente sente a gente sente que existe alguma coisa existe alguma coisa nós não vamos aceitar mais isso temos gente vocês tem que ajudar por isso que eu pedi para a imprensa estar aqui não queriam que a imprensa entrasse não queriam que a imprensa entrasse aqui para vocês não saberem disso está aqui os documentos se vocês quiserem ver e o caprichoso presidente nesse momento se retira e que seja feita a vontade de todos vocês bom, há um clima de animosidade aqui o pessoal do Boi Bumbá Caprichoso está se retirando o presidente diz que não aceita as penalidades que foram aplicadas pela presidência da comissão nesse momento o presidente Marcos Ferri pega ali o microfone e tenta retomar os trabalhos mas aí a imprensa quer ouvir ali o Joilto Azeda a gente vai ouvir o que ele está falando sobre essa situação qual é a impressão dele e qual o comportamento do caprichoso diante dessa situação eu acho um de respeito os fiscais do caprichoso não sabiam desse tipo de impugnação não sabiam não sabiam mas eles não participaram para se defender mas souberam só tem 30 minutos para fazer a defesa e só sabem no outro dia no outro dia às 10 horas no outro dia no outro dia seguinte é que se julga a impugnação quando nós identificamos a impugnação a impugnação foi feita por nós quer dizer que para eles vale a impugnação é, para a gente não vale o documento tem que estar pronto para o festival não é por noite a impugnação da noite só vale para os itens que concordam bom, nesse momento vai se pronunciar o Marco Aurélio que é vice-presidente do Boi Bombar garantido e nós vamos ouvi-lo nós temos direito a nos pronunciar com relação a essa questão então gostaríamos de esclarecer a realidade o nosso diretor Fábio irá fazer o relato da real situação que está acontecendo com relação ao festival e às notas eu pediria um minutinho da atenção de todos aqui fazer algumas pontuações referentes ao que foi colocado aqui pelo Boi Caprichoso o representante do Boi Bombar garantido espera que o presidente do Caprichoso se retire da sala uma vez que há um alvoroço ali atrás há uma grande movimentação da imprensa que tenta ouvi-lo sobre esse posicionamento do Caprichoso em não continuar na sala deixa eu logo conversar aqui com o vice-presidente Marco Aurélio do Boi Bombar garantido qual vai ser o posicionamento do garantido com relação a esse comportamento do presidente do Caprichoso pois é estranho a gente vem reunindo ao longo da semana eles têm convicção de que eles erraram nós temos na realidade um regulamento este regulamento tem que ser cumprido pelas duas associações quem lembra em 2008 nós perdemos porque nós atrasamos quase 7 minutos na arena e nós fomos penalizados por isso então o regulamento exatamente é o documento ele que direciona o trabalho interno ou a organização do festival então esse regulamento ele deve ser cumprido sim certo vamos ouvir o presidente da comissão julgadora as associações acham que 3 pontos é muito deveria ser décimos 3 décimos não fui eu que fiz o regulamento não foi a comissão julgadora que fez o regulamento quem tem noção se 1 ponto é muito se 2 pontos é muito se 3 pontos é muito não é quem vem julgar é quem está aqui se vocês colocam no regulamento olha o item tal foi penalizado perde 1 ponto se 1 ponto é muito o regulamento está errado mas quem fez o regulamento certo quem está vindo de fora o que a gente tem é um regulamento para seguir certo então não tem muito o que dizer eu sei que 3 pontos é muita coisa agora não é porque é muita coisa você falou assim não posso dar porque é muita coisa não tem isso tá só para fazer um comentário não deveria porque essa fala aqui não poderia ter sido feita certo acontece uma uma coisa que é o seguinte a comissão julgadora primeiro eu não posso porque eu sou presidente então eu nem voto então tudo que foi discutido na comissão julgadora eu procurei ser o mais imparcial possível porque como não tinha poder de voto para não ficar não ficar dando a minha opinião e ir para um lado ou para o outro tá eu vou eu vou é vou finalizar eu não eu não posso a gente não pode penalizar por uma coisa que aconteceu depois a regra é bem cara bem claro os dois estão errados só um reclamou dentro do prazo o que que a comissão julgadora pode fazer rasgar o regulamento não pode fazer isso infelizmente posso dizer não pode não pode fazer isso tá eu vou dar prosseguimento aqui ao processo de leitura das atos e nesse momento o representante do boi-mumá garantido também quer usar o seu direito de fala uma vez que o presidente do caprichoso usou ali a palavra pra fazer o seu desabavo e aí ele tá conversando com o presidente também quer se manifestar gente cumprindo o regulamento nós não vamos nos pronunciar agora neste momento vamos deixar e respeitar a mesa vamos deixar que que a apuração prossiga mas nós gostaríamos que a imprensa após a leitura das notas essa coisa não pode ficar dessa forma nós convocamos convidamos vocês pra fazer os nossos esclarecimentos tá certo obrigado então dando prosseguimento ata de pedido de impugnação impugnante associação folclórica boi-mumá garantido impugnada associação folclórica boi-mumá caprichoso alegação uso legal de vestimentas com propagandas não permitidas decisão com base nos artigos 31, 34 e 35 do regulamento do festival folclórico de Parintins de 2014 a comissão julgadora julga improcedente por unanimidade o pedido de impugnação visto que a imagem fornecida como prova pela impugnante não permite estabelecer vínculo entre a vestimenta utilizada pela pessoa objeto da ação com a associação folclórica boi-mumá garantido Parintins 29 de junho de 2014 foram cinco pedidos de impugnação no total foram todos lidos estão aqui então essa parte dos pedidos de impugnação se encerra agora nós vamos passar agora a leitura das urnas das notas dos jurados bom lido 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 as impugnações o caprichoso é penalizado com quatro pontos e o garantido penalizado em um ponto agora vai se proceder a abertura das urnas onde estão os votos dos jurados lembrando que aí estão os votos apenas do da sexta do sábado ontem não houve votação em função da chuva forte que caiu aqui no município de Parintins ali ao lado do presidente da comissão julgadora está a secretária municipal de cultura a Sinatra Santos que ocupa agora o lugar que era ocupado pelos representantes do boi-bumbá caprichoso a mesa julgadora era composta por dez jurados sendo um presidente e só valiam os votos dos outros nove eram divididos por bloco o bloco A que é o bloco comum musical bloco B que é o bloco cênico coreográfico e o bloco C que é o bloco artístico esse material as cédulas de votação estavam em poder da polícia militar foi guardada aqui no quartel e nesse momento o representante da polícia abre ali a urna e o presidente faz o procedimento para o início dessa apuração o bloco Obrigado. 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 E aí o Caprichosos foi penalizado com 4 pontos. O Garantido também sofreu penalização e o Garantido perdeu apenas 1 ponto. Obrigado. 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 O presidente, então, faz ali os procedimentos de retirada dos cadernos de votação para que essa apuração possa ter início. Lembrando que a votação é dividida em blocos, né? O bloco A, que é o Bloco Comum Musical, julga os itens apresentador, levantador de toadas, Batucada ou Maranjada, Amo do Boi, Galera, Toada, Letra e Música e Organização do Conjunto Folclórico Bloco B trata do bloco cênico, coreográfico e julga os itens Porta Estandarte, Cinhazinha da Fazenda Rainha do Folclore, Cunhampuranga, Pajé, Boi Bumbá Evolução e Coreografia E o último bloco, o bloco C é o bloco artístico que julga Ritual Indígena, Tribos Indígenas, Tuxauas Figura típica regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada E aqui na sala apenas os representantes do Boi Bumbá, garantido, acompanham esse processo de apuração O presidente do Azul se retirou juntamente com os outros representantes do Boi Devem estar acompanhando pela TV a crítica, né, essa apuração E ali ao lado do presidente sentou a secretária municipal de cultura de Parintins Bom, e parece que agora nós teremos, portanto, aí a leitura dos votos pelo presidente Marcos Ferra Que é compositor, é de Sergipe É, vamos iniciar então a leitura da pontuação dada pelos jurados Bom, esse primeiro bloco, que é o bloco A, que é o bloco comum musical Leva em consideração a evolução do apresentador, do levantador de toadas, da batucada ou marujada Amo do Boi, galera, toada, letra e música e organização do conjunto folclórico Ah, Carlos Bruno Carlos Bruno, é, o julgador Carlos Bruno de Menezes Valença Item 1, apresentador Foi caprichoso, 9,7 Garantido, 9,8 Item 2, levantador de toadas Caprichoso, 10 Garantido, 9,1 Item 3, batucada ou marujada Caprichoso, 10 Garantido, 10 Item 6, amo do boi Caprichoso, 10 Caprichoso, 10 Garantido, 10 Toada Caprichoso, 10 Garantido, 9,8 Item 19, galera Caprichoso, 10 Garantido, 10 Item 21 Organização do conjunto folclórico Caprichoso, 10 Garantido, 9,2 O boi do bar caprichoso sai na frente nesta primeira... Bloco B Isabela, deixa eu ler o nome todo dela Bloco B Isabela Oliveira Santana Item 5, porta estandarte Caprichoso, 9,6 Garantido, 10 Item 7, cinhazinha da fazenda Caprichoso, 9,6 Garantido, 10 Item 8, rainha do folclore Caprichoso, 9,8 Garantido, 10 Item 9, cuiam poranga Caprichoso, 9,7 Garantido, nota 10 Item 10, boi bumbá evolução Caprichoso, 9,8 Garantido, 9,9 Item 12 Item 12, pajé Caprichoso, 9,4 Garantido, 10 Item 20, coreografia Caprichoso, 9,5 Garantido, 9,8 Bloco C Bloco C Marcela Belo Gonçalves Item 4, ritual indígena Caprichoso, 9,6 Garantido, 9,8 Item 13, tribos indígenas Caprichoso, 9,6 Garantido, 9,8 Tuxauas Caprichoso, 9,7 Garantido, nota 10 Item 15, figura típica regional Caprichoso, 9,7 Garantido, 9,9 Item 16, alegoria Caprichoso, 9,7 Garantido, 9,9 Item 17, lenda amazônica Caprichoso, 9,6 Garantido, nota 10 Item 18, vaquerada Caprichoso, 9,4 Garantido, 9,7 Presidente leu portanto aí as notas de dois jurados dos dois primeiros blocos A, B que julga apresentador, levantador de toadas, batucada, marujada, amo do boi, toada, letra e música, galera, organização do conjunto folclórico, isso no bloco A E no bloco B, porta estandarte, cinhazinha da fazenda, rainha do folclore, cunhamporanga, boi bumbá evolução e pajé Lembrando que a nota mínima é 8 e a nota máxima é 10 e essa nota pode ser fracionada A avaliação de três jurados para cada item E a menor nota aplicada pelo jurado é descartada Levando apenas em consideração as duas maiores Coloca o ar Julgador Manoel Vieira Rocha Júnior Item 1, apresentador Caprichoso, 9,7 Garantido, nota 10 Item 2, levantador de toadas Caprichoso, 9,8 Garantido, nota 10 Item 3, batucada ou marujada Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 6, amo do boi Caprichoso, 9,6 Garantido, nota 10 Item 11, toada Toada, caprichoso Está rasurado Pelo regulamento Está rasurado aqui Pelo regulamento Eu passo a ler Eu passo a ler o que ele colocou do lado a nota Rasuruma colocou do lado a nota E botou por extenso Então eu vou ler o que ele colocou O jurado botou por extenso Item 11, toada Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Garantido, nota 10 Item 19, galera Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 21, organização do conjunto folclórico Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Garantido, nota 10 Bloco B Jurada, Ana Luísa Lemos Sater Item 5, porta estandarte Caprichoso, 9,6 Garantido, nota 10 Item 7, sinhazinha da fazenda Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 8, rainha do folclore Caprichoso, 9,6 Garantido, nota 10 Item 9, cunhamporanga Caprichoso, 9,8 Garantido, nota 10 Item 10, boi bumbá Caprichoso, 9,6 Garantido, nota 10 Item 12, pagé Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 20, coreografia Caprichoso, 9,4 Garantido, nota 10 Bloco C Bloco C Jurado, mesalas Ferreira Santos Item 4, ritual indígena Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 13 Item 13, tribos indígenas Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 14, tuxauas Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 15, figura típica regional Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Garantido, nota 10 Item 16, alegoria Caprichoso, 9,8 Garantido, 9,9 Item 17, lenda amazônica Caprichoso, nota 10 Garantido, nota 10 Item 18, vaquerado Caprichoso, 9,9 Garantido, 9,9 Caprichoso, nota 10 Caprichoso, nota 10 Obrigado. Obrigado. Conseguindo. Bloco A. Jurado Eduardo de Oliveira Nóbrega. Item 1, apresentador caprichoso 9,5, garantido 10. Item 2, levantador de toadas caprichoso 9,5, garantido 10. Item 3, batucada ou marujada caprichoso 9,5, garantido 10. Item 6, amo do boi, caprichoso 9,5, garantido 10. Item 11, toada caprichoso 9,8, garantido 10. Item 19, galera, caprichoso 9,5, garantido 10. Item 21, organização do conjunto folclórico, caprichoso, nota 10, garantido 10. Porta 10, bloco B, jurada Denilce Regina Félix de Freitas. Item 5, porta estandarte, caprichoso 9,8, garantido, nota 10. Item 7, sinhazinha da fazenda, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 8, rainha do folclore, caprichoso, nota 9, garantido, 9,8. Item 9, cunhamporanga, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 10, boi-bombá, caprichoso, 9,4, garantido, nota 10. Item 12, pagé, caprichoso, 9,8, garantido, nota 10. Item 20, coreografia, caprichoso, 9,5, garantido, nota 10. Item 13, tribos indígenas. Caprichoso, caprichoso, 8,5, garantido, nota 10. Item 14, tuxauas, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 15, figura típica regional, caprichoso, 9, garantido, nota 10. Item 16, alegoria, caprichoso, 8,5, garantido, nota 10. Item 17, lenda amazônica, caprichoso, 9, garantido, nota 10. Item 18, vaqueirada, caprichoso, 9, garantido, nota 10. Item 18, vaqueirada, caprichoso, 9, garantido, nota 10. E nesse momento está saindo aqui um resultado parcial, um resultado na verdade da primeira noite, o presidente vai fazer esse anúncio. Então, computando o total de pontos do primeiro dia do festival. Foi caprichoso, 409,3. Foi garantido, 418,8. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Está aí, portanto, o resultado da primeira noite do festival folclórico de Parintins, caprichoso, 409,3 e garantido, 418,8. E nessa pontuação aí já estão sendo levados em considerações os pontos que perdeu o Boia Azul, né? Perdeu 4 pontos e o garantido perdeu 1 ponto. E a galera do garantido já começa a chegar aqui na arena do Bombódromo, né? Já começa a cantar a vitória, já há toda uma animação. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Téa Morel, que vai conversar com esses torcedores vermelhos. Nesse momento o presidente está procedendo ali à abertura das urnas do segundo dia. Lembrando que ontem à noite os bois entraram, se apresentaram, mas não houve a avaliação dos jurados, uma vez que as agremiações foram prejudicadas por conta da porta-chuva que caiu no início da noite. Obrigado. 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 Você está acompanhando pela TV A Crítica a apuração do 49º Festival Folclórico de Parintins. Ainda há pouco houve a apuração da primeira noite. Agora o presidente Marcos Ferrer, que é compositor, está fazendo a abertura das urnas da segunda noite. E temos uma queda de energia aqui. Por enquanto está tudo escuro na sala de reuniões do Bombódromo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Então, vou passar ali, bloco B, jurado Ana Luísa Lemos Sáter. Item 5, porta estandarte, caprichoso, 9,6, garantido, nota 10. Item 7, sinhazinha da fazenda, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 8, rainha do folclore, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 9, cunhamporanga, caprichoso, 9,5, garantido, nota 10. Item 10, boi-bombar, caprichoso, 9, garantido, nota 10. Item 12, pajé, caprichoso, 9,5, garantido, nota 10. Item 20, coreografia, caprichoso, 8,5, garantido, nota 10. Segundo jurado, Isabelle Oliveira Santana, bloco B. Item 5, porta estandarte, caprichoso, 9,8, garantido, nota 10. Item 7, sinhazinha da fazenda, caprichoso, 9,7, garantido, nota 10. Item 8, rainha do folclore, caprichoso, 9,8, garantido, 9,8. Item 9, cunhamporanga, caprichoso, 9,9, garantido, nota 10. Item 10, boi-bombar, caprichoso, 9,8, garantido, nota 10. Item 12, pajé, caprichoso, 9,8, garantido, nota 10. Item 20, coreografia, caprichoso, 9,9, garantido, 9,8. Terceiro jurado, Denise Regina Félix de Freitas, bloco B. Item 5, porta estandarte, caprichoso, 9,5, garantido, 9,5. Item 7, sinhazinha da fazenda, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 8, rainha do folclore, caprichoso, 9,8, garantido, 9,9. Item 9, cunhamporanga, caprichoso, nota 10, garantido, nota 10. Item 10, boi-bombar, caprichoso, 9,9, garantido, nota 10. Alô, alô? Alô, alô? Tá ligado. Alô? Então vai, vai, depois a gente testa. Vamos na voz mesmo. Vai, 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 continua, continua. Continuar. Item 12, pajé, caprichoso, 9,9, garantido, nota 10. Já, já, já. Ah, já voltou. Continuando. Item 20, coreografia, caprichoso, 9,5. Garantido, nota 5, garantido, nota 10. Com o 1,5. Ya, já. Com o 1,5. Então, o 1,5. O 1,5. Minha. 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 Acqui. Com o 1,5. Obrigado. 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 Caprichoso, 9,7. Garantido, 9,9. Item 15. Figura típica regional. Caprichoso, nota 10. Garantido, nota 10. Item 16. Alegoria. Caprichoso, 9,5. Garantido, 9,8. Item 17. Lenda Amazônica. Caprichoso, 9,7. Garantido, nota 10. Item 18. Vaquerada. Caprichoso, 9,9. Garantido, nota 10. Geraldo, nesse próximo jurado já podemos ter um campeão, hein? Nesse próximo jurado. Segundo jurado. Bloco C. Ronald Lira de Souza. Item 4. Ritual indígena. Caprichoso, nota 10. Garantido, nota 10. Item 13. Tríngulos indígenas. Caprichoso, nota 10. Garantido, 9,5. Item 14. Tuxauas. Caprichoso, nota 10. Garantido, nota 10. A nação vermelha e branca já pode... Figura típica regional. Caprichoso, nota 10. Garantido, nota 10. Item 16. Alegoria. Caprichoso, nota 10. Garantido, 9,5. Item 17. Lenda Amazônica. Caprichoso, nota 10. Garantido, nota 10. Item 18. Item 18. Vaquerada, caprichoso, 9. 9,5. 9,5. Garantido, nota 10. Terceiro jurado. Marcela Belo Gonçalves. Item 4. Ritual indígena. Caprichoso, 9,3. Garantido, nota 10. Item 13. Tribos indígenas. Caprichoso, nota 10. Garantido, 9,8. Item 14. Tuxauas. Caprichoso, 9,3. Garantido, 9,7. Item 15. Figura típica regional. Caprichoso, 9. Garantido, nota 10. Item 16. Alegoria. Caprichoso, 9,2. Garantido, 9,8. Item 18. Item 17. Lenda Amazônica. Caprichoso, 9,5. Desculpa. É, 8,5. Garantido, 9,8. Item 18. Vaquerada, caprichoso, 9,2. Garantido, 9,6. Terminamos, então, a apuração da segunda noite. E, já já, nós vamos ter o resultado parcial dessa segunda noite. Também o resultado geral do 49º Festival Folclórico de Parentins. Lembrando que a última noite não há pontuação, uma vez que as duas agremiações foram prejudicadas por conta da forte chuva que caiu. Houve também um atraso considerável de aproximadamente duas horas no início das apresentações. Tem ato aqui da reunião. Ato da reunião realizada no Rumbódromo, às 21h56, do dia 29 de junho de 2014. As 21h56, em reunião com os representantes signatários da Associação Folclórica Boi Bombá Caprichoso e do Instituto Boi Bombá Garantido, dos presidentes da comissão organizadora do 49º Festival Folclórico de Parentins, foi deliberado que esta terceira noite de apresentação não será competitiva, em razão da chuva que assolou a cidade de Parentins no momento da apresentação do espetáculo. Então, nós vamos ter a pontuação dessas primeiras duas noites. E o presidente já tem aqui o resultado parcial e também o resultado geral. Vai anunciar nesse momento. Bom, senhores, resultado final. Mapa de apuração. Boi Bombá Caprichoso. 823,5. Boi Bombá Garantido, 838. Por esse resultado, eu declaro, em 2014, a Associação Folclórica Boi Bombá Garantido como campeã do ano de 2014. Vamos ouvir aqui as palavras do vice-presidente do Boi Bombá Garantido, Marco Aurélio. Nós agradecemos, em nome da Associação Folclórica Boi Bombá Garantido, pelo grande festival, graças a Deus, sem incidentes, sem problemas. Nós estamos felizes. Deixamos a diretoria comandada pelo nosso presidente Telo Pinto com um presente maravilhoso, que é uma vitória. E agora é comemorar, e agora é... chega o presidente Telo. Vamos conversar aqui com o presidente Telo Pinto, ele que está cumprimentando aqui o vice-presidente. Muito emocionado aqui, estava muito nervoso, inclusive não estava nem na sala acompanhando a apuração. Obrigado e parabéns. Na verdade, é uma vitória maiúscula do garantido, uma vitória que também a gente mostrou um tema muito forte, que foi a fé. Um tema também que nos levou a superar muitos desafios internos dentro do Boi. Mas, graças a Deus, com muita força, com a união, com a mão mágica dos nossos artistas, conseguimos fazer um grande festival. Duas noites maravilhadas, terceira noite foi para fechar com uma chave de ouro. Infelizmente não houve julgamento, até porque o mau tempo nos atrapalhou, mas o sentimento de dever cumprido é muito presente para todos nós. Pela nossa fé, pela nossa força, pela nossa união, vencendo mais o festival. Fomos bicampeões do festival de forma maiúscula. É um campeonato realmente que nos traz uma referência hoje de um novo festival. Nós apostamos em algumas inovações que foram colocadas na arena, essas inovações prevaleceram. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer um festival que emocionou. Que emocionou todas as pessoas que assistiram, um festival que realmente trouxe o sentimento de ser garantido para dentro de todos nós. E eu estou muito feliz, nós estamos encerrando, eu e o Marco Aurélio, o nosso segundo mandato, o quinto ano do segundo mandato. E a gente encerra de forma brilhante, de forma feliz. Nós, com o trigésimo título do festival, ano que vem, o quinquagésimo, o Festival Foculado de Pati, vamos trabalhar o bicampeonato. Eu não sei se vou estar no boi, mas a gente vai trabalhar para ser tricampeão do festival, porque, assim, a nossa luta era grande. A nossa luta era sempre muito artística. A gente não procura fazer uma guerra de negros externamente. A gente vai, se volta fazendo boi, preparar um grande espetáculo, fazer os espetáculos acontecerem. E os artistas têm tido essa oportunidade e as mãos básicas de conduzir esse processo e de fazer grandes festivais. Quero só agradecer, eu e o Marco Aurélio, vamos agradecer a toda a Nação Vermelha de Branca, a todos os sócios, a todas as pessoas que rezam, que oram, que torcem pelo garantido, torcem pelo nosso sucesso, que o nosso sucesso é garantido. Então, gente, só agradecer a vocês da imprensa, agradecer a todos que estão aqui pelo belo festival. E que ano que vem, nós vamos nos encontrar e comemorar o tricampeonato. Vamos agora ao Gombódromo Arena, na verdade, onde a galera vermelha e branca faz festa, não é isso, Té Amoré? Olá, Té. Olá, Wilson. É isso mesmo, a galera vermelha já está aqui comemorando mais esse título, né? Eles não estavam aqui mais cedo, porque o Garantido foi o último gol a se apresentar, mas quando eles começaram a assistir a transmissão, começaram a ver a pontuação, muita gente se aglomerou aqui e é só festa agora. Vou conversar com o Fábio Gordin. Fábio, você, docedor do Garantido, desde sempre, como é que recebe essa vitória? Olha como naturalidade, tipo, o Garantido fez um trabalho excelente, merecia ser campeão, bicampeão. Foi um trabalho sério, um trabalho coerente. Um arrecado para quem ama o fraco, o fraco que é tão fraco. Respeita, respeita o truque de Bedeiros, que ele é bom, meu irmão. E a cada nota era comemorada, muito comemorado, Wilson. Esse daqui é o Lucinaldo Neves, que já foi até tripa do boi. Muita alegria nesse momento. Fazendo muita alegria aqui na cidade de Parintins, no Amazonas, porque nós somos amazonenses. E nós fazemos um Garantido muito lindo, muito lindo para o Brasil e o mundo. A Crítica, muito obrigado por você ter chegado lá nessa cidade de Parintins, nessa cidade tão bonita, porque a nação vermelha e branca merece isso. Sofrimento, tudo o que nós passamos dentro do galpão, sofrendo. Mas nós viemos mostrar o título de campeão de Parintins, porque nós vamos para a vitória, se Deus quiser. Pois é, Wilson, a gente fica aí com essa festa bonita, né? Da galera do Garantido. Então tá certo, o Pé Morel. Tá aí, portanto, o Boibumbá Garantido é o grande campeão do 49º Festival Folclórico de Parintins. O Telo Pinto continua ali, que é o presidente da agremiação vermelha, sendo assediado pela imprensa, dando entrevistas. Nesse momento vai pegar ali o tromféu e sair para a comemoração e ir também ali para a Arena do Bombódromo, comemorar com a sua torcida e também sair pelas ruas de Parintins. Você continua com a nossa programação normal, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta ao vivo com o Magazine, Alô Amazonas e o Cracker da TV. Lembrando que hoje tem a Arena Show de Bola, logo depois do Jornal da Record. Até lá! Música 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 Música